Você é doida demais, nós somos dois sem vergonha Eu vou rifar meu coração, cama separada Eu canto o que o povo quer, peiticeira Minha mãe, minha heroína E você só quer me ver, é brilho de amor No auge de sua carreira, Lindomar comete o pior erro de sua vida Onde acabaria com a vida da sua ex-esposa E consequentemente com toda sua carreira de sucesso Tudo começa no ano de 1979 Lindomar se casou com Eliane Gramont, que também cantava Na época, quando se casaram, Eliane decidiu abandonar sua carreira musical A pedido de Lindomar Ela passou a se dedicar a Lindomar e a sua filha Liliane Devido a constantes brigas por causa do ciúme doentio de Lindomar Castilho Eliane decide se separar Depois de dois anos de convivência Lindomar não aceita numa boa Três meses depois da separação Ela começou a retomar a carreira artística Ao lado do primo de Lindomar O Carlos Randall Que também era músico Ele passou a ser parceiro musical de Eliane Despertando ainda mais os ciúmes doentis Do cantor Lindomar Castilho Essa é a linda voz de Eliane de Gramont E como explicar aos outros o que é você Certa noite Eliane estava fazendo uma bela apresentação no café Belle Epoque Lindomar foi até lá tomado pela raiva e o ciúme E acabou disparando cinco tiros em Eliane Sua ex-esposa e mãe de sua filha Que na época a criança tinha em torno de um ano a um ano e meio Um dos disparos feriu também o seu primo Carlos Randall Lindomar Castilho foi preso em flagrante Condenado a 12 anos de prisão No tempo que estava preso gravou um disco com o título Muralhas da Solidão No dia que Lindomar foi liberado da prisão Marchas foram feitas em homenagem A curta carreira da cantora Eliane de Gramont Ao sair da cadeia Lindomar tenta retomar a carreira musical No começo dos anos 90 o artista fez alguns shows Mas sem sucesso e acabou desistindo Ao todo Lindomar gravou mais de 30 LPs e diversos CDs Ganhou disco de ouro, platina e diamante Bom, o Lindomar tinha uma carreira de muito sucesso Lindomar fazia muitos shows Lindomar gravava os discos e estourava todas as canções Lindomar tinha dinheiro Tinha uma vida fantástica de viagens Lindomar, um dia pega um revólver Vai atrás de uma pessoa E mata essa pessoa Essa pessoa era a mulher dele Mãe da filha dele E Lindomar Daí pra frente Mudou a sua vida Mudou a vida de outras pessoas Mas a dele também mudou E dali pra frente Execrado Marginalizado Ele começou a pagar Pelo ato praticado Quanto tempo você ficou preso, Lindomar? Condenado quanto tempo? Eu cumpri Bem mais de um terço A pena que me foi imposta Doze anos e dois meses Eu queria só corrigir Um pouquinho O trilho que vem Vem, vem, vem sendo feito Em cima do que me ocorreu Eu realmente não esperava encontrar A minha ex-mulher Onde a encontrei Eu estava com um tio Do meu primo E nós fomos lá Eu E o tio dele Pra falar Uma vez mais com ele E aí Aconteceu O que eu não quero dizer mais nada Porque vão pensar que eu esteja Querendo Me defender E não tem nada que defender Eu tinha O que tinha que defender Foi feito no No tribunal Na justiça Bom, Aridomar Se voltássemos O filme Naquela noite Você hoje Quantos anos se passaram? Isso foi em 81 81 Se voltássemos O filme Você repetiria Aquela cena hoje? Não, não De forma nenhuma Eu posso lhe dizer Que eu não tenho Eu não tenho Na minha mente Sim Registro Do ocorrido No começo dos anos 90 O artista fez alguns shows Mas sem sucesso E acabou desistindo Ao todo Lindomar gravou mais de 30 LPs E diversos CDs Ganhou disco de ouro Platina E diamante Atualmente retirado da vida musical Lindomar vive sozinho em Goiás Numa certa entrevista O cantor revelou Que não gosta mais de cantar Se você gostou desse vídeo Compartilhe com a família e os amigos Se não é inscrito no nosso canal Já se inscreva Ative as notificações Deixe seu like Comente E lembrando que em nosso canal Você encontra Muitas outras histórias E lembrando que em nosso canal